Transigente e complicado Eu reconheço os meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Pra gente a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu amigo Desde eu senti saudade de você De você De você Desde eu senti a falta que você Que você me faz Desde eu senti vontade de te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é De mais Sei que sou assim Cabeça dura Tipo que não falta Atrás Eu reconheço os meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Pra sentir Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu amigo Desde eu senti saudade de você Desde eu senti a falta que você Que você me faz Desde eu senti vontade de te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é De mais Nunca é De mais Um pouco de ciúme Nunca é De mais Nunca é De mais Um pouco de ciúme Nunca é De mais Um pouco de ciúme De mais De mais De mais De mais Obrigado.